A agência inglesa Satin Satin usou o Flashmob no seu filme Dance pra T-Mobile. O vídeo conquistou mais de 13 milhões de views no YouTube, além de várias comunidades no Facebook. O comercial foi todo gravado dentro da estação de Liverpool Street, em Londres, e contou com mais de 400 dançarinos. Tudo muito bem ensaiado, ou quase tudo. O que você está a parte do é tão grande, você não pode pegar tudo. Stay with me. É música que te diz como se dança. As soon as o público público vê a câmera, o jogo é. Você não sabe se isso é possível. Você tem que olhar como pessoas que ademem a dança. Muitos sorrisos, como você está em sua cama, jogando. Você está ficando muito bem. Você está ficando muito do que a dança. Isso está olhando melhor. Você se achou muito bem. Você se achou muito bem. Você é uma pessoa que era uma pessoa que era capaz de conviver a gente, para o público geral e fazer o que você está fazendo. Vamos dar a todos que castam DVDs de você fazendo uma classe de câmera que eles podem assistir ao longo do Natal para que quando eles vêm, eles estão já chegando a velocidade. Basicamente, hoje é a última corrida antes de fazer isso para real. Uma vez que você vai, o Adrenalin runs, é muito bom. Eles me deixam fazendo o waltz porque eu posso fazer o outro. Eu estou ansioso para ver as reações de nós. Para mim, o mais interessante é o número de pessoas envolvidos e a logística do que. Como grupo, é só que você está vendo quando você está todos estando. Eu não posso estressar como apenas o pequeno turno de um chão que está no mesmo direto imediatamente o seu olho. Alguém só ajuda ela com a forma correta? Sim. Você está tão acostumbrado na dança que você não se torna a cabeça e dizer a alguém, come on, join in. Engage a pessoa, é isso. A energia foi fenomenal. Vamos lá com isso. Eu acho que a coisa mais importante para nós hoje é serendipity. É o público, é o conhecido. Se nós tivermos uma grande reação de eles, nós temos uma grande peça de trabalho. Se não, isso não vai funcionar. Showtime. Oh, meu Deus, isso é. Aqui ele vem. Olha só. Dances não envolvem pessoas. Não vão ser mais como, come on, come on, come on. All dancers que join a group try and pick someone up along the way as they go into their position. Let's go again as fast as we can. Every time we lose, we lose a chance of getting this out on air. Ele está na hora. Olha ele. Ele está na hora. É muito bom. É muito bom para eu acreditar. Olha isso. São pessoas. É muito bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.